Eu vou chamar aqui o Paulo, deixa eu chamar ele, coloco ele aqui. Oi, Paulo, tudo bom? Está me ouvindo bem, Guilherme? Está super bom, tranquilo. Beleza. Paulo, agora é com você. Beleza, pessoal. Tudo bem? Professor Paulo, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino aqui na cidade de São Paulo, aqui na Jabaquara, numa escola chamada Ana Maria Alves Benete. Eu gostaria de agradecer o convite da Latina UER em nome do Marcos Riaco, que me chamou para a gente falar um pouco sobre o trabalho. Moro do lado do aeroporto, então, realmente vai passar um avião aí. Eu queria agradecer, principalmente no dia de hoje, querido professor, a oportunidade de falar sobre educação, educação de qualidade na escola pública, que é o meu tema. o foco. Deixa eu compartilhar a minha tela. Um momento aqui, Guilherme. o que você tem de testes... Não tem isso, pessoal. Se você clica de um papai, ele vai fazer todos os testes, você tem como visualizar de uma maneira muito mais separada as informações, de erros e de acertos dos testes. Assim como o dicionário, esse rapazinho aqui, ele é uma base. Peraí, pessoal. Um pouco de confusão aqui mesmo. Deixa eu... Está aparecendo aí, Guilherme? Está sim, Paulo. Tranquilo. Posso falar? Normal? Pode, pode sim. Então, pessoal, é o seguinte, né? Eu trabalho na... Eu trabalho nos primeiros professores que começaram a... Produziram... ou modificaram a sala de informática para ambientes... Tipo, mais maker, né? A gente tentou... Eu tentei... Eu quero entrar aqui no Equador aqui, gente, para ver as perguntas de vocês, tá? Mas eu não estou conseguindo. Aí, agora deu. Então, é o seguinte, né? Eu sou um dos pioneiros na rede de São Paulo a modificar, assim, o layout. A ideia de ampliar um pouco a sala de informática para... Além das telas de computadores, né? O meu espaço... Vou mostrar para vocês daqui um esqueleto do que eu pretendo falar, né? Não sei se vai dar para falar tudo, se o tempo vai ser muito curto ou vai sobrar tempo, né? Mas eu não estou preocupado com isso, tá? Então, vai ser um pequeno esqueleto que eu fiz aqui da minha apresentação. E eu quero falar primeiro para vocês sobre o espaço da nossa escola, né? Antes, até em 2017, 2015, 2016, os computadores da escola eram aqueles desktops antigos, né? E a nossa sala de informática era sala de informática mesmo, né? Como assim, sala de informática? O único uso que se usava, o único uso da sala era para usar os computadores de informática. Com a chegada dos notebooks, que a prefeitura mandou notebook para todas as escolas, eu resolvi... Falei com a gestão, né? E resolvi modificar o ambiente, né? Então, as carteiras vieram todas enfileiradas na parede, eu criei alguns nichos, né? Criei uma bancada com o material que a gente tinha lá, pegamos mesas, cadeiras, juntamos, a direção me comprou umas estantes que eu coloquei, você pode ver aqui em cima, a gente fez umas estantes, né? E a gente remodelou o espaço para trabalhar em ilhas, né? Para favorecer uma outra abordagem no espaço, né? Tanto que agora a gente mudou o nome, não se chama mais sala de informática, a gente chama agora Laboratório de Educação Digital, né? Então, a gente modifiquei esse o layout da da sala e a gente foi aos poucos introduzindo novas ferramentas, né? Nossa bancada hoje está bem já completa, temos serra, flandeira de bancada, lixadeira, esmeril, né? Temos a nossa o hall de ferramentas e já é bem desenvolvido, já dá para fazer muita muita coisa com isso. Então, a gente criou essas bancadas, né? E começamos a trabalhar com essa ideia de ir além do computador, né? O computador é só mais uma ferramenta dentro do espaço ali do laboratório. Então, o que eu falo com as professoras? Porque o meu foco é o professor, né? Porque a construção do espaço é um processo, né? E todo o processo não tem geralmente o processo é lento. Então, o que a gente tem que ter? Paciência. Começar, Quem eu quero convencer com essa minha fala? Eu quero convencer aqueles professores que estão querendo fazer, mas têm medo ou acham que não tem perfil, né? Então, eu quero convencer quero convencer esse professor, né? Um professor de ciência, que a escola não tenha um ambiente maker, né? Que ele, que o professor, que é um professor de ciência, por exemplo, que geralmente é o que mais mexe com materiais diferentes, né? Que vão além do livro, do caderno, que é um professor de ciência, que ele arruma um canto, converte com outros professores e tente montar um espaço de experimentação, né? De inovação, de abertura, né? Eu chamo isso de espaços abertos de aprendizagem porque ele é aberto, ele foge do tradicional. Então, eu quero convencer esse professor, essa pessoa, professor, professora, que quer mexer nesse espaço, esse ambiente maker, esse universo maker que é muito rico, muito variado, mas tem receio, né? Porque a gente tem uma, há uma tradição de si que o magistério é uma atividade solitária, né? O professor sempre está só na sala de aula, mas eu tenho, assim, quem disse isso, né? Onde está escrito isso? Que o magistério tem que ser uma atividade solitária? Eu prego essa ideia de troca entre os professores, de vincar, cruzar os currículos, as disciplinas, né? Trabalhar com projetos, né? Então, romper um pouco com essa ideia de que professor sozinho na sala de aula, né? Essa ideia da cátedra, é minha cátedra e ela, eu domino toda essa área, né? E não aceito que ninguém venha interferir no meu reino. Eu vou romper essa ideia. Uma coisa que eu falo é comece onde você está, use o que você tem e faça o que você puder. Não adianta você querer acelerar. Principalmente quando a gente vai falar de escola pública. escola pública, as coisas vão mais devagar, não tem verba, né? Você começa aos poucos, lentamente. Eu comecei com um ferro de solda, uma furadeira que estava na escola, e aos poucos a gente foi com a verba da PM, convencendo a gestão e o pessoal da PM, fomos conseguindo verba para ir ampliando ao nosso ambiente. Por exemplo, esse ano vieram já aqui me visitar a delegacia de ensino aqui da Drede de Santo Amaro, e eles vão fazer cinco pilotos tipo Fab Lab e escolheram a nossa escola como um piloto. Muito que eles vão colocar ali, eu já tenho, mas esse processo foi lento. A ideia é um argumento que eu quero falar para você, que é professor, ele quer fazer isso. Comece. Eu vejo muito quando algumas oficinas com os professores na rede, principalmente professora, e muitos professores também que não sabem mexer com ferramentas, tem medo de mexer com ferramentas, tem medo de pôr uma ferramenta na mão de uma criança. Tem receio, um receio natural mesmo. A escola nunca foi assim. A escola sempre foi uma escola de... Desculpa. A escola sempre foi um ambiente de escuta, e não de fala. Bem, aí o que eu quero falar para esses professores que estão com essa ideia sobre alguns temas, alguns tópicos, por exemplo, de segurança em espaços maker. Você vai começar? Comece devagar. Por exemplo, eu trabalho sempre com uma ideia de topografia ferramental. Para colocar as ferramentas mais perigosas... desculpa, desculpa, gente, as ferramentas mais perigosas, mais embaixo, mais à mão. Quer dizer, as menos perigosas, mais embaixo, mais à mão, uma tesoura sem ponta. Um estilete, você vai colocar ele em um lugar mais escondido. Até você ver que esse menino não vai pegar esse estilete e ficar acordando todo mundo. você vê que ele é uma criança típica, você vai aí e entrega as ferramentas aos poucos para essas crianças. Então, a topografia ferramental, o menos perigoso, o mais acessível, o mais embaixo. O mais perigoso, menos acessível. Outra ideia é que ferramenta não é brinquedo. As crianças adoram, os jovens, mexer com ferramenta. Eles gostam, eles entram na sala, eles ficam mexendo. É sempre uma luta. Para de mexer. Se você não está usando, deixe a ferramenta. Ela não é para brincar. Eu até falo, você quer? Então, peça uma furadeira de Natal. Fica mexendo na morsa? Pede uma morsa para o seu pai de Natal. Você fica lá em casa apertando, brincando com a morsa. Se a ferramenta não está usando, não. Se você não está usando, você deixa ela lá. Não é para brincar. Mas você vai encontrar sempre isso com as crianças. É uma curiosidade natural. outra coisa é o grau de autonomia que você vai dar para os seus alunos e alunas. Eu participei de um encontro com o Fábio Rigno do Mundo Maker. Agora não lembro o sócio dele. Ele falava de grau de autonomia. Ele falava em quatro olhos e quatro mãos. Você vai mexer a primeira vez com aquela ferramenta? São os seus olhos, os dos alunos, as suas duas mãos e as duas mãos do aluno. Depois você vai soltando. Aí, quatro olhos e duas mãos. Você vê que a ferramenta dominou o uso da ferramenta, sabe? Mexer com a ferramenta? Você solta, deixa a criança mexer sozinha. Criança mexer com a ferramenta. E alguns protocolos de segurança básicos que você tem que ter. Por exemplo, equipamentos básicos que você tem que ter na sala. Óculos, luva e prender cabelo. Com isso, você já está protegido de muita coisa errada que pode dar. Um óculos, uma luva e prender cabelo que não vai mexer com a senha amenda. Com furadeira, com solda, por exemplo. Um óculos é sempre bom. Ok? Tudo bem a que tem aqui, pessoal? Bem, quais são os projetos que eu vou tratar? Eu tenho vários projetos na escola. Vocês podem depois entrar no meu site, vocês vão ver um monte de lá de projetos, experiências que eu fico estudando. Eu vou apresentar três, um chamado Autônotos Elétricos, que eu trabalhei com uma professora de sala de leitura. Caixas Poéticas, que eu trabalhei como professor de História e Geografia dos Bônus Anos e a quarta série, uma professora do Fundo de I, quarta série. E o doutor LDR e o senhor Transistor, que foi um trabalho mais, assim, só comigo mesmo. Mas, antes de eu falar sobre os projetos, eu quero também falar sobre o currículo da cidade. A Prefeitura de São Paulo foi a primeira, se não me engano, prefeitura, a lançar o currículo de Tecnologias para a Aprendizagem. E ela fez uma enquete com mais de 43 mil alunos sobre o que eles gostam, o que eles querem, o que eles esperam, o que eles desejam da escola. E eu destaquei aqui algumas respostas. Por exemplo, eu acho que eu quero participar de projetos. Informática e robótica chegou em terceiro lugar. Só perdiu para atividades culturais, que provavelmente devem se espaciar, eles querem sair da escola, e prática esportiva. Um professor me perguntou, qual é o seu sonho, professor? Ele falou, meu sonho é que meus alunos prefiram a minha aula do que a de educação física. Quando meus alunos preferirem ir para a minha aula do que a educação física, eu estaria no ápice, eu sei que eu estou no caminho certo. participar de projetos. Os jovens, as crianças gostam, eles querem. Outra questão, eu acho importante ter na minha escola o quê? Atividades de curiosidade e criatividade, terceiro lugar de novo. Boa convivência, só perdemos boa convivência e espaço para ouvir o estudante. Então, as atividades onde aguça a criatividade, a criação, a curiosidade, a descoberta, são importantíssimas em uma escola. A curiosidade, qual a razão de ser de uma escola se ela não traz a curiosidade para o aluno? Não existe razão nenhuma se não é despertar a curiosidade sobre o mundo, o espanto sobre o mundo. E uma terceira, eu aprendo melhor quando faço? Atividades em grupo, no primeiro. Atividades em grupo, as crianças querem trabalhar em grupo, eles gostam e isso é saudável. E quando você trabalha em grupo, você divide as diversas habilidades, alguns que têm a habilidade em cortar, outros em escrever, outros em falar, outros em desenhar, outros em resumir. Você junta isso em grupo e otimiza e incentiva isso? O produto sempre é mais rico. Eu gosto de falar também uma outra questão que é sobre Platão. Eu falo que a escola é o império das ideias. Como vocês devem saber, para Platão, somente o conhecimento, a ideia, conhecimento abstrato, era passível de ser conhecimento verdadeiro. As outras coisas, por serem coisas materiais que o tempo corrói, elas não duram, portanto, não têm validade, não tratem verdade em si. E a escola é assim. A escola é o mundo das ideias. A gente só vê um discurso que o Pedro que o Pedro pediu um texto chamado Educação Científica, Educação para a Ciência, acho. Ele diz que a escola brasileira herdou o modelo ibérico. Eu acho que ele foi preconceituoso, porque esse modelo não é ibérico. Esse modelo que nós herdamos é mundial. é o modelo bacharelisco, beletrista, sentado na fala, na escuta. Esse modelo que a escola apresenta. Eu, a sua favor, lógico que a gente não vai expulsar pelo Platão da escola, Platão é fundamental para o conhecimento da humanidade, mas eu acredito que Platão tem que ceder espaço para outras formas de aprender e de conhecer. Platão tem que ceder espaço para outros pensamentos, outras abordagens. Isso a favor de... Eu tenho um personagem que eu acho que ele tem que estar mais nos corredores, nas salas de aula. tem que aparecer mais. Esse cara é o fundador do método científico. Ele é o que rompe com a ideia de que o conhecimento dado não pode ser questionado. Esse cara é Galileu. Eu acho que Galileu tem que aparecer mais na escola. Galileu defende a ideia do experimentar, do testar. Fêneca, Polibu, acho que foi um filósofo, pensador romano do século I a.C., dizia poucos erraram, poucos, desculpa, poucos acertaram antes de errar. Então, o teste, pegar com a mão, olhar, medir, pesar, essas coisas que a escola tem que trazer para a sala de aula. Romper ou ampliar, não gosto da palavra romper, mas ampliar o espaço para novas competências, novas habilidades. Então, a pergunta é, Platão ou o que ele leu? Nenhum, nenhum outro, os dois. E mais gente. A escola tem que ser plural, diversificada. por exemplo, esse menino, tem um caso, esse menino aqui, o Christian, Christopher, ele não tem, ele não consegue se alfabetizar, tem dificuldade, não alfabetiza, não consegue, mas eu deixei ele lá com algumas, uma cola quente e parafusos, aí ele tem um joguinho Bendy, que eu não conheço, ele falou desse Bendy, tal, não sei o que, esse joguinho, ele pintou lá na sala de artes, e ele veio para a sala de informática e construiu esse boneco. Eu não tenho, eu não consigo fazer uma, uma escultura dessa, né? Então, são novas, são diferentes formas, são diferentes competências, diferentes habilidades que a gente vai encontrar quando a gente amplia o espaço para se aprender. tem um caso, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui, aqui, por exemplo, deixa eu ver se está abrindo, espera aí, o Christian, né? Esse menino que fez, ele pegou lá, os brinquedos, ele pegou uma mola, né? Uma criança que tem outras habilidades, né? Deixa eu voltar aqui, esse outro garoto também, o Josué, o Josué também não se alfabetiza, não consegue escrever de antiguldade, né? E eu não sei se vai sair o som dele, nele. Está saindo aí? Paulo, não está saindo o som. Não? Na hora que você for compartilhar, você clicou para transmitir o som? Olha aí. Para ficar em compartilhar... Tem que compartilhar com o som, né? Isso, aí você clica no botãozinho aí na esquerda. Pela? E aqui? Você escolhe a tela e tem um botãozinho aí de compartilhar áudio, você viu? Não. Compartilhar áudio? Isso, compartilhar áudio. Clica nesse botãozinho. Mas não está aparecendo aqui, Guilherme. Não está aparecendo? Então, vamos tentar o seguinte. Você consegue compartilhar só uma guia do Chrome e vai compartilhar áudio da guia. Escolhe a guia que está o vídeo. Só pode compartilhar tela ou arquivo de vídeo. Não, clica em compartilhar tela. Aí depois você vai escolher uma tela e vai ter um botãozinho compartilhar áudio na esquerda embaixo que apareceu aí agora. Não, não tem. Não tem? Vai na guia do Chrome, então, agora. Fecha aqui? Não. Você clica onde compartilhar a tela, certo? Certo. Compartilhei dela. Compartilhei dela. Aí, escolha o que compartilhar. Está escrito aí. Está aqui. A áudio sistema, está. Isso. Ah, tá. É igual o... Guia do Chrome, né? Pode ser a guia ou pode ser a sua tela também. Você que escolhe. Vou a guia aqui. Ah, mas agora eu tenho que clicar no link, né? Aqui. Isso. Eu tenho que clicar no link lá agora. Tenta o seguinte. Para de compartilhar e compartilha a tela inteira com áudio. Vai tela, compartilhar tela. Tela cheia. Parar na tela. Está bem. Parar na tela. Isso. Compartilhar. Isso. Compartilhar a tela. Isso. Compartilhar a tela e tem um botãozinho aí ainda de áudio. Não tem? Deixa ele marcado. Áudio do sistema. Isso. Agora vai te trocar no vídeo lá. O áudio está ok agora. O áudio está ok. Está assim. Ferramenta que você usou. A cola quente e a furadeira. A cola quente ali. E a furadeira. É lente. Agora eu vou apontar lá. Vamos. Vamos testar agora. Funcionou, gente. Olha. Está bem, então. Tira aí. Ele está apontado mesmo. Olha, gente. Quero que você é? Oitavo ano lá. Nome? Josué Frecid de Souza. Tenho 14 anos. Tá bom. Deixa eu voltar aqui para... Olha aí. Então, voltou aí, Gabriel? Guilherme? Voltou, né? Voltou sim. Voltou sim. Tranquilo. Então, se reter conteúdo não é a única habilidade esperada, a gente tem algum problema. Porque não dá mais só para a escola ser fundamentalizada nessa habilidade de reter conteúdo. A gente tem um desafio, então. Como avaliar esse novo modelo? Rubrica? Como? Com vídeos assim? O Josué, ele não escreve, não consegue servir, mas ele sabe desenvolver o que ele fez, as ferramentas que ele usou, para que ele está usando aquilo. Ele pegou a ferramenta, ele mexeu na ferramenta, ele pôs a broca, ele colou. E se eu pego assim, a garota, e coloco ele no modelo tradicional, ele é reprovado. O Christian também. Se eu ponho o Christian dentro do modelo tradicional, reter, repetir, o que se aprendeu, ele não vai conseguir. Outro problema que a gente tem nesses espaços é a carga horária. É preciso ampliar a carga horária. O ideal, na minha opinião, por exemplo, seria nós temos, na prefeitura, uma aula por semana. Por turma. O ideal seria pegar, então, cada turma e ter quatro aulas, um dia só. Para a gente pegar um projeto, esse projeto andar. Porque com uma hora só, uma hora, 45 minutos, os projetos não andam. Começam a andar, começam a encatinhar, começam a pegar movimento, velocidade, sinal, para, entra outra turma. Outro projeto começa, e isso não vai. Demora. Então, são alguns desafios que nós temos que pensar para esses espaços. Então, transformar o laboratório, a escola, mais em laboratório, labor vem do latim de trabalho, mais em laboratório e menos auditório. Parar, escutar o aluno também. Já que é para falar, então, deixa que o aluno fale também. E não só o professor. Então, mais laboratório e menos auditório. E outra coisa, os erros. Na escola tradicional, erro não é sinônimo de fracasso. Aqui não. Aqui os erros são esperados, porque é preciso testar as coisas. Ninguém sabe o que vai dar, o que a gente está querendo fazer. Eles são respeitados. Ninguém sabe tudo. Eles são investigados. Também são comemorados os erros. Beleza. A teoria da falsibilidade do Karl Popper. Se não é assim, eu sei que... Se assim não funciona, tudo bem. É um modo a menos que eu sei que assim não funciona. Então, deve funcionar de outro jeito. Para valorizar o erro. O erro é um trampolim para se conhecer. Mas, para se valorizar o erro, tem que se ampliar a ideia de conteúdo, de habilidades, competências, disciplinas. Bem, agora a gente chegou nos três projetinhos que eu vou falar rapidamente. Não sei contar meu tempo, tem meia hora ainda. São os autômatos elétricos, caixas poéticas e o doutor Transistor e o senhor LDR. Aqui, qual foi a preocupação? Não dá para eu trabalhar com high-tech. Arduino, microbit. Microbit agora ficou outro. A onda agora é microbit. Microbit é impossível trabalhar em microbit na escola pública. O preço que está. Arduino nem a gente consegue. Está mais barato, mas... Então, o que a gente tem? Tudo a prioridade. Dou prioridade com low-tech. Vamos começar com o que a gente tem. O autômatos elétricos, por exemplo, foi um... Reparem que, se vocês olharem as fotos... Depois eu vou mostrar no vídeo. O que foi esse projeto? Foi um projeto interdisciplinar entre... E eu e a professora de leitura. Ela leu esses três livros sobre invenções e máquinas e conversou com as crianças, eles leram. Depois eles fizeram uma exposição. Eles criaram... Máquinas, né? Máquinas malucas. Então, eles desenhavam. Máquinas de maquiar. Desenharam uma máquina. Deixou aberto. Cria o que você quiser. O que você quiser. Pense. O que é sua criatividade? Máquinas de perguntas. Então, a gente fez essas várias... A professora fez essas intervenções com eles. Na sala de aula. Máquinas de escrever. O que eles fizeram. Depois... Máquinas de maluca de sapato. Para todo mundo. Máquinas de faladura de favorito infinito. Então, eles viajaram aí na... 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 Na criatividade, né? Máquina do tempo. E depois... Máquinas de internet. Wi-Fi, né? Um monte, né? Eu teria alguns aqui só. Depois a gente foi para o laboratório. Para eles... Pensarem. Alguma engenhoca. Algum autômato com papelão e... Papel domínio e fios. Que a gente tinha em mãos lá. Palito de churrasco. Tampinhas. A gente foi... Construir alguns autômatos. Embarcar nele. Um pouco de eletrônica. Porque nos sextos anos. Eu já trabalho circuito elétrico em papel. Então, eles já sabem mais ou menos fazer um circuitinho. Com um LED. Com um resistor. Já sabem mais ou menos isso. Então, a ideia era eles mexerem com sucata. A gente tem que é caixa de sapato. A gente tinha na época aí. Tampinha. Palito de sorvete. E começamos a construir eles. Começaram a construir coisas com movimentos. E a ideia era embarcar um pouco de eletrônica nisso. Fazer um movimento e, por exemplo, acender uma luz. Uma parte... A gente trabalhou com camis. Com a ideia de camis. Que é muito legal também. Camis e alavancas. Agora eu estou trabalhando em alavanca. No final aqui a gente vai falar sobre as alavancas. Eu estou trabalhando com as crianças. Aqui, né? Eles fizeram. Deixa eu ver. Reparem que a minha bancada está vazia. Não tem nada. Isso é um dos primeiros projetos. Um dos primeiros projetos que eu fiz com eles. Começamentemente com ferramenta. Eu não tenho nada. Eu tenho ali no fundo um alicate, um martelo, três chaves de fendas. E só. Papelão e alguns leds que eu peguei mesmo. Eu trouxe leds meus. Essa aqui. Vou dando um esquema de movimento. Aí, Gabriel. Você viu? Gabriel. O que eu falei? É um processo lento. É devagar. Gente, acho que já está bom. Aqui já estão tendendo a soldar. Tem um método. Já tem um esquema de mistura. Tem melhor para fazer isso aqui. Você não sabe aquela texta na venda? Claro que tem aqui. As máquinas são antigas. É um teste de copos. Cadê o próximo? Pegando só a mão, Viandri. São um distante para o outro. Esse é o próximo? Já foi bem isso. A gente tem que trabalhar naquela bancada aí. Olha o tom. É isso aí. esse esse sistema até agora depois eu mostro vou mostrar um ao vivo esse foi deixa eu voltar um pouquinho do transistor LDR a pergunta que a gente levantou foi como que a gente pode como que a eletrônica pode auxiliar na economia de energia então a gente buscou alguns projetinhos com transistores que é o BC597 dois resistores um LDR um sensor de luz um resistor que funciona por meio de luz né e a gente tentou a gente fez um projeto aí eu fiz um vídeo já eu quero que vocês vejam mais fácil do que eu ficar falando quais são as ideias e aí e aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Publicados como poesias autorais dos alunos da nossa escola. Então a ideia foi pegar esses poemas. E a gente se reuniu e chegamos a uma ideia de fazer uma leitura intimista do poema. Então a ideia foi pôr uma caixa. Com um botão e um led lá dentro. E no fundo o poema que as crianças fizeram. Então a pessoa apertava o botão e leria o poema. Deixa eu ver se tem um vídeo. Acho que tem um vídeo aqui. E aí 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 Então esses foram os três projetos que eu selecionei para mostrar. E o que a gente está fazendo agora, por favor, da pandemia, né? Sete, oitavos e novos. Eu estou trabalhando com Arduino, servos, sensores. A ideia é a gente criar alguns botes, assim, de papelão. Para eles criarem movimentos, sensores de som, de luz, né? Estão fazendo em grupos. E estão fazendo testes aí para testar o... A ideia é fazer um robôzinho, alguma coisa assim, né? A gente não tem muito mentindo que vai sair daí. Fique aberto para os alunos Criarem o que eles acharem mais interessante, né? Com o buzzer. Cada projeto tem que ter, no mínimo, Eles vão ter o servo, LEDs E algum sensor. Pode ser um buzzer, um LDR, Um sensor ultrassônico, Um sensor, um sensor de gravação, tá? A gente está trabalhando nisso aí agora. E no sexto e sétimo, A gente está trabalhando com alavancas. Temos que embarcar um pouco de eletrônica Nessas alavancas. Que seria aqui o... A mini oficininha que eu queria mostrar para vocês aqui. Você está fazendo... A Ana Júnior! A gente está fazendo... A gente está fazendo... A gente estudou um pouco as formas de alavancas, A gente está fazendo um pouco as formas de alavancas, Que existiriam para eles poderem fazer os trabalhos, né? Cada grupo escolheu o alavancas. A gente achava o mais legal. E a gente foi produzir. Papelão. O palito de abaixo. A gente usa sorvete. O palito de sorvete é muito fina. O ideal é comprar baixador de língua ou papelão, né? Estamos testando as engrenagens. A ideia é ele fazer um movimento. Aí em cima da tela. Aí em cima desse movimento. Eles colocaram alguma coisa aí. E aí eles vão decidir o que eles vão querer fazer. E aí eu queria... Para terminar, Porque o nosso tempo está terminando. Vamos mostrar rapidamente. É uma oficininha básica aqui. Para quem quiser fazer com os alunos, né? Fazer uma alavanca dupla. Sem a mente, a gente já precisa. São esses aí. Um papelão, um LED. Dois cotonetes. Um pedaço de alumínio. Um isqueiro. Um pedaço de fio. Uma bateria. Um pedaço de fio. Um pedaço de fio. E tá crepe, basicamente. Bora, Guilherme. Eu queria... Abrir minha outra câmera aqui. Aí você pode vir aí no... Com a mic, né? Com a câmera aqui, né? Isso. Ah, já achei. Beleza. E agora escureceu o tempo que fechou aqui. Você vai ficar... Tá dando para ver aí? Legal? Tá dando para ver muito bem, Paulo. Beleza. Então é o seguinte, galera. O que eu vou usar, né? Eu vou usar com o padrão... O palito de... Tamanho padrão, palito de sorvente. Sorvente não, bastador de língua, né? Então com ele, eu vou construir... As minhas... Nesse caso, a gente precisa de três... Três... Três barras, né? Eu já trouxe mais ou menos furado, né? Porque não vai dar tempo, né? Uma dica, por exemplo, ó... Alguém vou ver aqui. Deixa eu ver aqui essa minha câmera aqui. É você... Pega... Para ele não escapar... Você pega um botonete, né? Corta ele aqui. Acende ele aqui. Deixa ele pegar um pouco de fogo aí. Lá, cara. Tá vendo? Aí ele não sai. Né? Então... Um é aqui. O outro... Esses outros dois... Eles têm que ser furados na mesma direção aqui. Aqui. Tá? Inclusive, eu acho que eu tenho que coisa até errada. Porque esse aqui é aqui. Esse. É com esse. É com esse. Claro que eu já dei uma preparada aqui, né, gente? Mas na sala, você faz isso tranquilamente, assim. Então... Vou... Vou... Pegar um aqui. As posições iguais mesmo. Isso. Pegar um outro aqui. E... Os outros dois, eu vou fixar no papelão. Esses aqui da ponta, ficam presos entre eles aqui, ó. Eu não sei se tá dando pra ver. E esses dois... Eles vão fixos aqui. Eu já fiz um furo aqui. Travar. Certo? E é esse movimento que ele vai fazer. Isso já dá pra você fazer... Sem ferramenta nenhuma, praticamente. Pode trabalhar com as crianças já. A ideia é que ele vai sair... Que ele aconteça aqui, o movimento, né? Que eu não posso fazer agora que ele vai soltar. A ideia é que o movimento aconteça aqui. Qual que é a inovação que você pode fazer? Embarcar a eletrônica. Como assim, eletrônica? Você pode... Usar... Uma bateria. Três volts. No lugar desse aqui... Eu pego ele. O que eu fiz? É o mesmo, tá? Só que nesse... Eu passei um... Desencapei o fio. Pus aqui. Enrolei. Tipo assim, ó. Enrolei. Papel alumínio nele. Pus o fio aqui. E... Envolvi... O papel alumínio. E no final, você passa um pouco de cola branca. Cola líquida branca. Ele ficou assim. A ponta. Uma das pontas. Eu liguei num polo da bateria. A outra eu liguei no outro polo. E fiz... Fiz... Um... LED. Eu fiz um... Tipo um botão de contato. Pode fazer o que você quiser isso aqui. Isso aqui eu inventei... Praticamente... É... Hoje. Eu tava fazendo antes com um papelão. E esse modo ficou melhor. Como tá meu tempo aí, Guilherme? Pronto. Deixa eu ver se dá pra ver. Eu desencapei o fio. Passo por dentro aqui, ó. E venho enrolando ele aqui como se fosse uma bobina. Ó. Pego mais um pedaço de alumínio. E... Enrolo. Aluminho aqui. Passa um pouco de cola. Tá? Aí é só eu mandar de novo. Monto de novo aqui. Vou travar aqui. E aí é só eu mandar de novo. Tá? E aí, não sei o que eu vou fazer. Aí, você vai dar a ideia para os alunos, deixar aberto. Pode trabalhar, por exemplo, com a ideia dos objetos de desenvolvimento sustentável. De repente, fazer alguma... Então, ele fica aqui. Quando eu subo, ele toca e desliga. De volta, ele desliga. Você pode ainda pôr... Vou pegar um... Tinha um coprinho pronto aqui. Pode pôr aqui, ó. Uma borrachinha. Colei aqui para ela não escapar. Porque ela escapa. Porque ela sobe e a borracha traz ela de volta. E aí, você já para, ó. Se você for ver ele, ó. Certo? Pode depender de pôr uma luz aqui. Tudo bem, gente? Eu acho que... O que eu tinha para falar com vocês... Deixa eu... Acho que era isso. Quem quiser saber mais, procura lá no meu site. Que é aprendizagemcriativa.info. Eu estou para mudar o nome dele. Vou comprar uma outra... Talvez vou... Vou usar o meu nome. Paulo Billy. Vou comprar um novo domínio. Quem quiser... Me procura aí na rede. No Facebook. Põe Paulo Billy. Que a gente se encontra por aí. Tudo bem, Guilherme? Alguma questão aí? De alguém? A Thaimara mandou aqui para a gente, ó. Que a educação é essencial na vida das crianças. E parabéns pelo seu projeto. Obrigado, Thaim. Isso. E... Eu acho que é isso, Paulo. Eu queria te agradecer. Também queria... Faz as palavras da Thay à minha. É... É...